Outro caso, notícia está linkada, dessa vez em Bom Jesus, uma ocorrência onde o sujeito pega a água quente fervendo e a teia contra a esposa e também a própria filha. Ô Felipe Croix, conta pra gente esse caso. Pois é, Zanotto, situação registrada domingo à tarde, quando a polícia militar foi atender a socorrência em Bom Jesus e lá no local prendeu esse homem de 63 anos em flagrante por esse crime de Maria da Penha e lesão corporal. Ele teria jogado água fervendo, água quente, na esposa de 53 anos e, segundo ele, sem querer, acabou também atingindo a filha do casal de 28 anos. Ele foi preso em flagrante e levado à delegacia de polícia de Xancherê e, segundo o delegado de plantão Vinícius Burato Yunis, ele relatou que já vinha sofrendo maus tratos por parte da esposa e da filha há bastante tempo e que nesse dia, no domingo à tarde, iniciaram uma discussão, ele ficou muito nervoso e acabou jogando água quente na esposa e, sem querer, atingiu também a filha de 28 anos. A esposa de 53 ficou ferida na região do pescoço, do ombro e também das costas e a filha do casal também teve queimaduras na região das costas e das nádegas. As duas foram levadas ao hospital para atendimento médico e o homem, então, preso em flagrante, teve uma fiança decretada de mil reais. Ele pagou essa fiança e foi liberado. Agora, a Polícia Civil segue investigando esse caso. É com você no estúdio do Cidade Alerta, Santa Catarina.